Notícias, fofocas, fuchicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Ovo de Sucupira. Tenha paciência. Olá, ouvintes, e lá vamos nós a mais um Balaio de Gatos. Hoje, sexta-feira, dia 20 de setembro, uma sexta-feira calma, não foi aquela 13 passada, tá? Bom, vamos lá. Tenha paciência. E o Sá anunciou a sua vice, e como prevíamos aqui, é uma mulher que se chama Idamar Dias do PDT. A live que era pra começar às 17h40 começou com certo atraso, né? E ela foi anunciada nessa live, ocorrida no comitê do candidato. A artesã, de 58 anos, diz que tem grande orgulho de estar na chapa ao lado do Sá. Sá apresentou o Idamar como uma mulher guerreira e lutadora que representa a força da mulher iguatuense. A chapa do Sá é a única que tem uma mulher na composição. E ele afirmou que a saída de Mário Rodrigues era esperada, já que, aspas, Mário Rodrigues está aliado a Roberto Filho e Edinaldo Lavou, fecha aspas. Tenha paciência. E diz que a prefeitura, né, aspas de novo pra ele, já foi tão fatiada que pro povo não sobrará nada, fecha aspas, ponto. E lançou o desafio de que ele cobre qualquer aposta que afirme que ele vai desistir. Tenha paciência. Vai até o fim, segundo ele afirmou na live. Acusou a aliança entre RF, Edinaldo e Marcos Sobreira de ser, aspas, segundo ele, Liga do Mal, fecha aspas, E que o programa de governo de Roberto Filho seria, aspas de novo, ctrl-c, ctrl-v, fecha aspas. Uma alusão ao copiou e colou. O Sá, que está num tom de discurso bem elevado, mais forte, mais duro, tá? Prometeu que nas suas andanças, visitando comunidades, vai estar acompanhado de um limpa-fossas. Aqueles caminhões que limpam fossa, tá? Que seria, segundo ele, pra limpar a sujeira na política de Iguatu. E que, na opinião dele, envolve tanto a prefeitura como a Câmara Municipal. É uma imagem forte, viu? E eu nunca vi isso aqui em Iguatu, não. Mas, tem sempre novidade acontecendo nessa cidade. Tenha paciência. Um caminhão limpa-fossa do pessoal. É um símbolo forte, sim. Vamos ver. Vamos ver. Eu quero ver essa imagem. Tô curioso, tá? Tenha paciência. Vamos lá. No mesmo dia, umas duas horas antes, o senador Cid Gomes, posou, né? Em Iguatu. E aliados comentaram que ele poderia ter supostamente tido o encontro com Roberto Filho e Marcos Sobreira. O Marcos estava esperando ele no aeroporto. Em uma foto publicada nas redes sociais, ele está ao lado de Adil Júnior, né? O prefeito de Quichelô e candidato à reeleição. Também nessa foto estava o deputado Marcos Sobreira, que eu acabei de dizer. E o ex-prefeito de Quichelô, Marconi Matos. Que também apoia a candidatura de Roberto Filho em Iguatu, né? Onde tem fumaça, pode ter fogo, pode não ter, né? Tenha paciência. O senador hospedou-se no Dior Cezano. Mas teve plantão policial eleitoral, tá? Pessoa que não tinha. No ar, um plantão policial eleitoral. Ontem teve foar na rua entre candidato a vereador pelo PSB e um apoiador do PSDB. Um acusa o outro de agressão verbal e tentativa de agressão física. Enfim, foi confusão direta. Teve vídeo, teve DO. Vocês acho que acompanharam pelas redes sociais. Tive acesso às duas versões e elas são bem diferentes uma da outra, né? Então, nesse caso, muito juízo nessa hora. Vamos esperar que o competente inquérito apure a verdade dos fatos para que a gente possa trazer aqui, tá? Os ânimos estão acirrados e polarizados. E nunca é ruim, né? Pedir muita calma nessa hora porque ainda falta um tempinho, né? Alguns bons dias para que essa eleição seja concluída. O Inexplicável E ontem me perguntaram, né? O povo pergunta, né? Quem mais se meteu em confusão na justiça eleitoral, propaganda negativa e fake news nessa polarização que está aí? Ó, eu não apurei todos os processos e eu estou levantando isso, inclusive, para até atender a pergunta que foi feita, né? Mas se a conta for inicialmente baseada no que narrei ontem, a gente teria aqui uma fake news, ainda é apuração contra o Roberto Filho, né? E cinco ações, sendo quatro dessas supostamente ligadas a simpatizantes do candidato do PSDB. E uma ligada aos simpatizantes do Ednaldo. Essa já está concluída. Inclusive, como eu disse, teve puxão de orelha e um carão bem grande. Se estiverem juntos, como de fato não só aparenta, né? E o povo não é bobo, seriam cinco. E nenhuma que eu tenha encontrado com relação ao Sá e o Ilo recentemente, tá? Pode ter passado e a gente está apurando isso, tá bom? A gente vai analisar. E tem essa que eu falei, né? Que é a que foi a fake news contra o candidato, tentando ligar ele ao crime organizado, comprou de volta aquilo, aquele absurdo que foi aquilo ali, né? E que está sendo analisada pelo VAR, né? Que a gente chama VAR, né? Que é a justiça da eleição, que é também a PF, que vai entrar na história para descobrir como, de onde, como essa informação foi deturpada. Tenha paciência. Com informações falsas, né? PF e o TRE. Mas estamos apurando e acompanhando e a gente vai trazer para você aqui no Balado de Gatos, tá bom? Esse quadro é esse mesmo que a gente diz, plantão policial eleitoral, porque, pelo jeito, essa confusão não vai terminar antes do fim dessa eleição. Tenha paciência. Bom, e nas eleições de 2022, para presidente, Ednaldo Lavô liberou seu time para apoiar Lula e abandonou Ciro. Tenha paciência. Mas também manteve o apoio a Roberto Cláudio, né? Que era candidato a governo do Estado, que perdeu no primeiro turno, porque o Elmano ganhou no primeiro turno e fechou a fatura e nem segundo turno teve. Em 2024, quando ele lançou Rafael Gadelha e Bandeira Júnior, ele afirmava, e por várias vezes, inclusive tem vídeo aí, que ganharia as eleições. Seria ele a ganhar as eleições, tá? Talvez isso aconteça, mas não através dos seus candidatos, né? Pelo apoio que ele está dando de forma discreta e velada. Eles não gostam que digam isso, mas, pelo amor de Deus, para bom entendedor, meia palavra basta, é a Roberto Filho. Dias depois, né, ele faz o seguinte, depois de dizer que está tudo ok, tudo lindo, maravilhoso, vão ganhar a eleição, uma festa bacana, cheia de gente e tal, aquela cor toda, dias depois ele desiste e libera o seu pessoal para apoiar Roberto Filho, né? O candidato do PSDB não quer admitir, pois isso faria ele se contradizer com o discurso de que não estaria ligado ou aliado, né, a Edinaldo. E isso, com certeza, traria um bom prejuízo eleitoral, né? Já que a rejeição do Edinaldo é bem alta. Por isso, ele nega de pé junto e mãos postas que tenha essa parceria, acordo ou aliança com o Edinaldo Lavour. De qualquer forma, os acordos que foram feitos vão aparecer logo após a eleição. Isso é fato. Caso vençam as eleições, no caso, o grupo do Roberto Filho, e isso acontecendo, a verdade aparece na forma de um, aspas, que bom que não mentiu, fecha aspas, ou na forma de um estelionato eleitoral por ter enganado a boa fé do povo. Tenha paciência. Tá? Vamos ver o que é que vai acontecer até o desenrolar dessas eleições, porque está difícil negar que não exista alguma coisa entre a candidatura de Roberto Filho, a desistência do Edinaldo da sua candidatura própria e o Edinaldo nessa relação com Roberto Filho, inclusive com muita gente que estava no verde indo apoiar o azul. Né? Enfim, é isso. Essa é a história. Essa é a verdade. Esses são os fatos que a gente tem para hoje, tá bom? Nós vamos ter ainda esse fim de semana 21 e 22 e o último, né? Que será 28 e 29 e a eleição no outro fim de semana que será no dia 6. Então, a gente tem, estamos vivendo o penúltimo fim de semana de campanha eleitoral e o último que vai ser lá no dia 28 e 29. Então, a semana, essa semana do dia 30 ao dia 5 promete bastante emoção, tá? Vamos esperar também a semana que vem. Falta pouco tempo para saber quem será o próximo prefeito por quatro anos. A tendência é esse debate esquentar. Eu sou Luiz Chucupira, bom fim de semana para você, juízo, até segunda-feira, tchau, pessoal. Pra frente, Chucupira!